BANDIDO NÃO É BANDADE, O CRIME NÃO É O CREME BALA NOS TALARIP, NO G9, QUEROSENE ASPIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO Eu BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO BANDIDO NÃO É BANDADE, O CRIME NÃO É O CREME BALA NOS TALARIP, NO SINAL DE QUEROSENE ASPIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO BANDIDO NÃO É BANDADE, O CRIME NÃO É O CREME BALA NOS TALARIP, NO SINAL DE QUEROSENE ASPIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO BANDIDO NÃO É BANDADE, O CRIME NÃO É O CREME BALA NOS TALARIP, NO SINAL DE QUEROSENE ASPIRANHA ME AMA, DAQUELE JEITÃO EU BOTO A PISTOLA POR O VALTELA Jogo FUNDÃO NO CHÃO BANDIDO NÃO É BANDADE, O CRIME NÃO É O CREME BALA NOS TALARIP, NO G9 QUEROSENE BALA NOS TALARIP